Bom, rapaziada, então é o negócio seguinte, como vocês viram aí na thumb do vídeo, o pilantra voltou, só que eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto. Antes, gostaria de pedir pra você encarecidamente o like, que você se inscreva no canal e vou um pouco mais além, né? Eu vou falar coisas que ele não pode falar, porque se você não acreditou nele, tá em segredo de justiça. Muita gente que me acompanha aqui há muito tempo, que viu toda a situação que ele passou lá no início de tudo isso, sabe que eu apoiei, deu umas pancadinhas ali, outras pancadinhas ali, mas sempre estive do lado do moleque, sempre acreditando nele. E ultimamente a gente tem conversado muito, então eu vou falar algumas coisas que ele não poderia dizer lá, tá? Não é que ele não poderia dizer, mas enfim, vocês vão entender tudinho aqui no decorrer desse vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal, que é extremamente importante. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais vídeos. Meu nome é Gênesis de Souza, esse daqui é o canal Marombeiro da Autora. E bom, rapaziada, eu venho conversando muito com o Marombeiro Solitário. A gente já conversava antes dele ter esse problema, quando ele estava ali no auge, subindo e tal. Sempre foi um moleque humilde, sempre falou comigo de boa. A gente sempre trocou a ideia pelo Instagram, só que a gente não tinha criado um vínculo de amizade. Porém, depois dos últimos acontecimentos que teve com ele, a gente acabou se aproximando muito. E a gente vem conversando muito pelo WhatsApp e eu sei exatamente tudo que ele passou. Cara, ele pede desculpa no vídeo dele por simplesmente uma humildade, tá ligado? Ele está sendo bem humilde ao pedir desculpa ali, porque quem conversa com ele, quem sabe como tudo se desenvolveu, sabe que ele não está completamente errado, muito pelo contrário. Tem muita coisa ali, é como ele disse, está em segredo de justiça, mas que ele não pode falar. Mas algumas coisas, eu acho que eu ainda posso. Como por exemplo, vocês que entram aqui no canal, que entram no canal dele, que entram no canal do Cavalo, vocês veem a gente sempre alegre, sempre com positividade, tentando passar a melhor energia para vocês, mas você não sabe o que acontece com a gente. E no caso dele, ele estava ali com um problema em casa e tal, com a esposa. Eu acho que esse assunto eu ainda posso tocar. E eles acabaram terminando. Nesse término, ele acabou conhecendo uma outra menina. Então, ele fala assim, cara, desculpa, eu errei e tal. Ele pode ter errado, ele ficou com esse sentimento de estar errado. Da maneira que a situação se desenrolou, parece que ele está errado, mas não foi bem assim. Então, ele não estava numa boa fase com a dona Maria dele lá e tal. E eles acabaram se desentendendo, se separaram e ele estava num momento ali meio solteiro e acabou conhecendo uma menina. E sim, mano, pô, mulher é um bicho complicado, né? Enfim. Então, ele acabou conhecendo essa menina e parece que eles estavam se desenvolvendo ali, né? Criando a possibilidade de um relacionamento, só que ele não sabia que a menina tinha um relacionamento. Ou que o ex-namorado dela era meio louco. Tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhes, porque como ele disse, está aí em processo de justiça, eu vou falar aqui o máximo que eu acho que eu posso falar. Então, ele acabou se envolvendo com essa menina. Quando ele descobriu que essa menina tinha um camarada, ou que esse camarada era meio... Ela já tinha largado ele, mas ele era meio psicó... Ele tinha... Cara, eu não sei se eu posso falar, mas eu acho que ele perseguia essa menina de alguma maneira, na qual o marombeiro estava se envolvendo e já não estava junto com a dona Maria dele lá. Então, eu acho que é isso que eu posso falar. Muito provavelmente esse vídeo foi pro ar, o marombeiro solitário já viu. E eu muito provavelmente vou mandar pra ele antes de postar. E aí, rapaziada, o que acontece? Então, e tudo isso se desenvolveu. E quando ele descobriu a situação, né? Que a menina, na verdade, ela tinha lá um companheiro. E, enfim... Ou não tinha um companheiro e... Vai, segue. Eu vou... Porque é complicado quando você não pode falar alguma coisa. Você tem limites. E aí você não pode falar mais do que você sabe. Então, ele foi lá, tá? Ele foi lá, conversou com ela, falou que não queria mais nada com ela. Porque, pô, porque ela não foi, pô, sei lá, honesta ou alguma coisa do tipo com ele. Ela poderia ter falado qual era a situação dela. De repente, ele nem teria se envolvido com ela por conta da situação. E, por fim, cara... E esse camarada, o agressor, no caso, ele estava lá. Ah, inclusive, o Marombeiro Solitário ainda deu o conselho pra ele. Entendeu? Não sei. Não sei o que eu posso falar desse conselho. Mas, tipo... Pô, mano, sei. Pô, abre o olho. Pá, caralho. Estou falando o máximo que eu posso, gente. Mas eu espero que vocês tenham um bom senso de interpretação do que eu estou querendo dizer aqui. E quando ele virou as costas, ele... Esse camarada já sabia que ele ia lá conversar, que ele ia explicar a situação. Na qual eles estavam ali passando. Quando ele virou as costas e aí, sim, ele foi atacado. Mano, eu não sei até que ponto ele está errado nesse caso. Tem um vídeo meu no qual eu passo pela mesma situação. Só não chegou às vezes de fato. Mas alguns de vocês já devem ter visto esse vídeo. Caso não vejam, ele está aqui no canal. Acho que o título, se eu não me engano, é ameaçado. No final do vídeo, eu deixo ele aqui, para aparecer em algum lugar. E, bom, rapaziada, é isso. E aí eu fui lá nos comentários dele e realmente tem alguns comentários lá que são bem agressivos. Por quê? É uma parada até que eu conversava com ele. Mano, você está ficando quieto. E tudo que estão falando de você está se tornando verdade. Que nem esse PS, PL. PL, motivação. Mano, o que esse cara mente? O que esse cara mente? Sobretudo, sobretudo, cara, eu vi um vídeo, a irmã do Marombeiro Solitário gravou uma live, tá? Ela gravou uma live e falou lá um monte de coisas que estavam na cabeça dela e tal e tudo mais. E aí, como vocês não estão acompanhando o Marombeiro Solitário, ele falou assim, Bom, eu tenho aqui uma entrevista exclusiva com a irmã do Marombeiro Solitário, tá? Que ela vai falar exclusivamente com... Mentira, mano. Esse cara é maluco, né? Não sei. Esse cara... Eu não sei exatamente em que universo que esse cara vive, mas ele é completamente louco. Então, rapaziada, eu estou aqui para parabenizar o Marombeiro Solitário por coragem. Esse vídeo que ele postou para vocês, cara, está gravado há pelo menos uma semana. Ele me mandou, eu vi. Caralho, depois vi de novo. Depois ele falou, pô, mano, e aí? Solta ou não solta? Eu estou falando, solta, cara. Sabe por quê? Você está quieto. E tudo que estão falando de você é como se fosse verdade. Porque aquele ditado, né? Que é em cala consciente. Então, ele ficou quieto durante esse tempo. Falei, mano, solta. Volta a gravar. Grava todas as paradas. Grava o que está acontecendo. Fala sobre você. Fala sobre os seus novos projetos. Eu conversei muito com ele. Muito, muito com ele mesmo. A gente já vinha conversando há muito tempo e eu falei, mano, vai, vai por força. É isso. Porém, eu vi também que tem várias mensagens de incentivo para ele lá. E isso realmente é uma coisa que é bom nesse momento. Como eu disse, o moleque é de uma humildade que quando ele pede desculpa, como eu contei meia história para você aqui, porque eu não posso contar tudo, como vocês bem sabem ou como vocês viram no vídeo dele, está em processo de justiça, o que acontece? Ele fica feliz, mano. Ele fica alegre com as mensagens boas e as mensagens ruins, cara. Eu estou tentando só explicar para vocês o que aconteceu e muito provavelmente ele vai ser muito mais esclarecedor depois que passar esse lance de processo de segredo de justiça. Então, no mais que ele puder falar sobre o assunto, ele vai ser muito mais direto do que eu, mas eu acredito que tenha dado para vocês entenderem. Bom, rapaziada, é isso. Marombeiro, parabéns. Vamos junto. Te aguardo aqui no Rio. Como a gente vinha combinando antes de tudo acontecer, que você vim competir, vim competir comigo, para te disputar aqui vários títulos. Esses daqui são os meus títulos e é isso, irmão. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. E é nóis.